Em Balsas, a polícia recebeu denúncia que um aparelho celular que teria sido roubado na noite do sábado estava com o rastreador ligado e dando a localização exata. A polícia foi até o local onde estava sendo indicado pelo rastreador. O celular estaria em posse de um casal. A mulher confirmou que estava com o aparelho, mas o casal não soube explicar a procedência. Os dois foram conduzidos à delegacia de polícia civil e com eles foram apreendidos também outros objetos, como anéis, pulseiras e relógios. Os dois estão à disposição da justiça.